E aí, tudo bem? Tudo certo? Está começando agora o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória e também pela internet. O endereço é imagem.tv.br barra ao vivo. No programa de hoje nós vamos conversar com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Ele conversa um pouco sobre como Vitória se tornou a capital mais transparente do Brasil segundo o Instituto Etos. Também comenta um pouco da sua gestão lá na cidade de Vitória. Não saia daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. E a gente começa a nossa entrevista de hoje conversando com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Prefeito, bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Um prazer ter aqui no nosso programa. Eu agradeço, Fabiano. Parabéns pelo programa Jogo Limpo. A Imagem TV está fazendo uma programação muito interessante e o Jogo Limpo, sem dúvida alguma, é um destaque. Muito obrigado, prefeito. Prefeito, eu acho que aqui a gente pode começar a nossa entrevista falando sobre um assunto que tem estado na mídia recente aqui no Estado que Vitória se tornou a capital mais transparente do país. Um número expressivo que dá muito orgulho para os capixabas, né? Nossa, olha, eu assim... O que é um governo transparente? Um governo transparente é um governo sério, eficiente e honesto. Diante do que nós estamos vivendo no país, a capital brasileira mais transparente, de gestão mais transparente, não sou eu que estou dizendo, foi escolhida pelo Instituto Etos, que é um instituto nacional que trabalha com o tema, mais 12 entidades. Isso nos dá a certeza de nós termos uma administração séria, que cuida dos recursos da população com muito carinho, honesta, trabalhadora, eficiente. Então, receber esse título de transparência é muito importante. Eu estava numa reunião da Frente Nacional de Prefeitos, encontrei com o prefeito Gustavo Frutti, de Curitiba, que ficou em segundo lugar, e ele estava me dando os parabéns, né? E dizendo da importância da gente estar junto nesse esforço de fazer gestões transparentes, porque é isso que a população deseja, Fabiano, que os administradores, antes de tudo, tenham muito cuidado com aquele imposto, com aquele recurso da população, que é do suor do trabalho de todo mundo, mesmo as pessoas que não percebem, elas pagam tudo que existe de prestação de serviço público, através dos impostos. Então, cuidar desses recursos, principalmente num momento de queda de receita brutal, como Vitória está sofrendo depois do Fundap, é uma alegria muito grande. Eu vou te dizer assim, essa é uma obra de toda a equipe, eu já agradeci muito a nossa equipe inteira da Prefeitura e dos títulos que Vitória tem conseguido, capital da educação, capital da saúde, capital segura, Vitória se tornou uma cidade segura, junto agora com cidade transparente. Eu fico muito feliz, porque a nossa proposta na campanha foi o Muda Vitória, era transformar Vitória numa cidade mais organizada, mais segura e mais humana. E isso já está acontecendo, todos estão percebendo. Prefeito, o senhor citou Vitória uma cidade mais segura. Como que conseguiu transformar a cidade, a capital de Escripção, numa cidade mais segura? Os índices de violência abaixaram bastante, a gente tem acompanhado a mídia, uma redução bem expressiva, não é? É, isso daí foi a nossa prioridade de governo. Quem se lembra da campanha eleitoral, eu disse várias vezes que iria assumir a segurança pública da cidade. Tradicionalmente no Brasil, a segurança pública é deixada para o governo federal e para o governo estadual, mas eu dizia o seguinte, o prefeito tem também uma parcela, a prefeitura tem também uma parcela. Então nós tomamos algumas medidas muito importantes desde quando entramos na prefeitura. Primeiro, a nossa interação com a polícia militar e a polícia civil. O trabalho da polícia militar em Vitória e o trabalho da polícia civil é, assim, heróico. Então nós nos juntamos, coloquei um coronel da polícia militar na secretaria de segurança para que a gente pudesse fazer uma guarda municipal, não fazendo a mesma coisa que a polícia militar, mas complementando o trabalho da polícia militar, porque aí a gente ampliou o policiamento ostensivo na cidade. Então a guarda deixou de ser uma guarda patrimonial para ser uma guarda com policiamento ostensivo. A nossa guarda, quando a gente chegou na prefeitura de Vitória, ela só trabalhava até as 19 horas. Hoje ela trabalha 24 horas. Nós fizemos quatro postos da guarda municipal avançados. Um em São Pedro, um no centro da cidade, um na ponte da passagem e um em Jardim Camburi, para dividir a cidade em quatro territórios menores e a locomoção e o movimento da guarda ser mais fácil. Colocamos câmeras em toda a cidade. Vitória hoje é um Big Brother. Não adianta você fazer um roubo, trocar de camisa, descer de uma bicicleta, entrar no ônibus, porque tem sempre uma pessoa acompanhando as imagens e vai avisar a polícia militar ou a guarda municipal mais próxima para poder fazer o contato com essa pessoa. Além disso, o nosso trabalho com moradores de rua começou no primeiro dia de governo. Nós tínhamos 732 pessoas morando na rua quando a gente assumiu o governo e parte dessas pessoas, não todas, mas parte dessas pessoas utilizavam drogas e principalmente o crack e o álcool dão uma necessidade da pessoa manter o consumo. E quando ela não tem mais dinheiro, ela vai fazer assaltos e arrombamentos. O parquímetro, onde nós instalamos na cidade, fez com que nós capacitássemos os flanelinhas e descobrimos depois que parte daquelas pessoas eram realmente flanelinhas, mas parte não eram. Eram pequenos traficantes de drogas e arrombadores, assaltantes que ficavam ali fantasiados de flanelinha. Também trocamos toda a iluminação da cidade. A cidade está recebendo luzes de LED, luzes brancas. Então, vou te dar um exemplo. A Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. Quando eu assumi, ela estava tomada por fésios humana, urina, mato e escura. Hoje a praça está limpa, bem cuidada, iluminada e 200 pessoas fazendo aula de zumba e de ginástica à noite. Então, nós fomos com a ciclovia, ciclofaixa de domingo, 5 mil pessoas na orla, mulheres, homens, crianças. Me permita fazer uma observação. Inclusive, gente, o prefeito chegou hoje aqui na prefeitura, nós estamos gravando com ele aqui na prefeitura, chegou de bicicleta ali com o capacete, suado com a camiseta. Bacana isso, né? O prefeito tem que vestir a camisa também. Exatamente. Eu, algumas vezes por semana, eu venho para a prefeitura de bicicleta para poder olhar o sistema de ciclovia, sentir um pouco. Vitória é uma cidade plana. A nossa política de mobilidade está muito ligada a fazer com que Vitória se torne a Amsterdã brasileira. Dá para andar de bicicleta nessa cidade, em todos os lugares, porque os trajetos são muito pequenos. E estamos investindo forte também em transporte coletivo. O Integra Vitória, que está em fase de adaptação, ele faz com que as pessoas possam andar em duas viagens, pagando uma passagem, melhorando as rotas. Estamos implantando, é natural que no início da implantação se tenha alguns ajustes, mas também vamos fazer a faixa exclusiva de ônibus em janeiro, fazendo, juntando bicicleta, recuperação de calçadas e transporte coletivo, para a gente ir dando à cidade uma mobilidade mais humana, mais correta. Então, só voltando aqui, Fabiano, à segurança, nós ocupamos a cidade com as famílias. E isso fez as taxas de violência na cidade cair. Todas as ocorrências policiais há um ano estão caindo em Vitória e algumas despencando. Elas estão caindo no estado inteiro, é verdade, mas em Vitória elas estão despencando. O papel da prefeitura é muito importante nisso. A taxa de homicídio de junho desse ano só foi alcançada 32 anos atrás, em junho de 1983, quando não existia crack, não tinha tráfico de drogas como é hoje e a cidade tinha metade da população. Então, é uma cidade segura e nós hoje temos o prazer de, pelo Brasil e pelo mundo, falar de Vitória e ninguém mais perguntar sobre violência. Ou perguntar assim, está mudando, né? A cidade está se tornando segura, porque antes ela era uma cidade localizada em violência. O Botão do Pânico, uma parceria com o Tribunal de Justiça, deu um freio de arrumação na violência contra a mulher. Enfim, nós investimos muito. É lógico que esse é um trabalho da sociedade, envolve polícia militar, heroica, polícia civil heroica, mas a prefeitura, tem um papel protagonista e fez a sua parte e faz a sua parte. Tá certo. Prefeito, a gente vai por um rápido intervalo, mas na sequência a gente continua conversando com o prefeito de Vitória, capital do Espírito Santo, que é a capital mais transparente do Brasil, Luciano Rezende. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Jogo Limpo. Hoje, tendo a honra de conversar com o prefeito da capital de Vitória. Nós falamos no bloco anterior, a capital mais transparente do Brasil, o que torna a gente orgulho para os capixabas, né? Prefeito Luciano Rezende. Prefeito, no bloco anterior, nós falamos um pouco sobre esse título, que a capital do Espírito Santo acaba de ganhar, acaba de receber e também sobre a questão da segurança, né? Vitória é uma capital mais segura. Agora vamos falar um pouco sobre os números, vamos falar sobre economia e finanças. A gente está vivendo um momento difícil, né, prefeito? A nível de país, a nível de Estado, redução de despesas, redução de... um enxugamento geral, né? Como que Vitória está lidando com esse momento? Bom, Fabiano, essa sua reflexão é muito importante. Nós, desde a campanha, tínhamos noção que Vitória tinha sofrido uma agressão muito grande do governo federal, acabando com o FUNDAP da noite para o dia. Porque não se discute que o sistema do FUNDAP poderia ser redimensionado. O problema foi que eu tive, inclusive, na sessão do Senado, em abril de 2012, lá em Brasília, que acabou com o FUNDAP. O problema foi que acabou da noite para o dia sem colocar nada no lugar. E o FUNDAP era um mecanismo que todos os municípios do Espírito Santo estavam ancorados há 40 anos. Então você tira alguma coisa que está ancorando o sistema financeiro durante 40 anos e não põe nada no lugar? Isso retirou de Vitória 80 milhões diretamente e mais 150 milhões por causa do primeiro movimento do FUNDAP. Então, se nós tivéssemos a questão do FUNDAP isoladamente, já seria grave. Aí o que aconteceu? Nós entramos numa tempestade perfeita. O que é a tempestade perfeita? É um termo emprestado da meteorologia. Quando a meteorologia tem uma tempestade que tem todas as características fortes juntas, a meteorologia diz o seguinte, essa tempestade é perfeita, ou seja, é uma tempestade muito forte. Então a economia brasileira sofreu um baque enorme dessa crise política administrativa, legal, ética que o Brasil está vivendo. O Brasil é uma naua deriva. Já há alguns meses. É um grande transatlântico sem ninguém pilotando. Todo mundo envolvido com corrupção em nível de primeiro escalão em Brasília. Isso paralisa o governo e tem um rebatimento na economia dos municípios, dos estados enormes. Então o que está acontecendo? Você tem no Espírito Santo a perda do FUNDAP e tem a paradeira econômica por causa dessa crise nacional política administrativa que é brasileira. As pessoas dizem, ah, internacional, nada disso. A América Latina está voando, o Chile e o Peru agora assinaram um tratado de 40 países maravilhosos de comércio, nós ficamos fora. A Europa se recuperando, a exceção da Grécia. A América do Norte se recuperando e nós patinando. Porque a crise é de, vamos dizer assim, interna. Isso está rebatendo nos municípios fortemente. Então Vitória, que tinha já o FUNDAP como a grande agressão, ela ainda tem que lidar com essa crise. Nós começamos a agir muito rápido logo que assumimos a Prefeitura de Vitória. Em março de 2013, 60 dias depois, nós fizemos um ajuste, diminuindo o número de secretarias, reduzindo os cargos comissionados da Prefeitura, que eram mil, agora tem 200 a menos. Renegociamos contrato todos para baixo. A nossa licitação de iluminação teve um deságio de 24 milhões. Foi contratada quase 50% do valor previsto no edital. Nós negociamos contrato para baixo, diminuímos gastos com passagem diária, comissões, enfim. Tudo que a Prefeitura pôde fazer, já em 2013 ela começou a fazer. E a crise se agravando. Em 2014 nós fizemos um novo ajuste, grande também. E a crise se agravando. Agora em 2015, nós fizemos dois ajustes para poder manter a Prefeitura prestando a qualidade de serviço. E para a nossa satisfação, nós estamos ganhando prêmio atrás de prêmio pela qualidade de serviço. Então, na verdade, Fabiano, em Vitória nós estamos fazendo mais com menos. Governando melhor, melhorando a qualidade do serviço, sendo premiado, cidade mais transparente. Nosso sistema educacional considerado o melhor do país. É a primeira cidade, capital brasileira, a colocar todas as crianças na escola. A saúde premiada. Enfim, avançando com muito cuidado para melhorar a qualidade do gasto público e enfrentar esse cenário. que, inclusive, as perspectivas é de que 2016 seja tão difícil ou pior do que 2015. Prefeito, ainda falando sobre essa questão da crise que a gente vive a nível Brasil, a presidente Dilma Rousseff anunciou recentemente algumas medidas para, segundo ela, tentar inverter essa situação, mudar essa situação. Você acredita que essas medidas serão suficientes realmente para a gente mudar esse cenário a nível Brasil? Fabiano, tem uma frase do cientista político, super conhecido, Maquiavel, que diz o seguinte, reputação e poder andam juntos. Perdeu a reputação, você perde a capacidade de governar. O governo federal perdeu a reputação. Perdendo a reputação, há uma dificuldade enorme de governar. Nós estamos vendo aí, na hora que você está envolvido com suspeitas de corrupção nos primeiros escalões, você tem uma paralisia governamental. Então, não é só propor medidas. Tem que se ter condições de governar. E eu acho que o governo perdeu, nesse momento, a capacidade de governar o país. E nós já estamos nisso há vários meses. Ou seja, mesmo com essas medidas, então, a capacidade de governança está perdida. Vou te dar um exemplo. Qual é o esforço que o governo federal tem feito de cortar despesas dele próprio? Nenhuma. Discurso de jornal. Então, na hora que você está propondo aqui em Vitória, não. Aqui em Vitória nós estamos propondo, primeiro, um esforço do governo, já no primeiro movimento que nós fizemos 60 dias após de assumir. A nossa contribuição foi em cima daquilo. Eu, por exemplo, até simbolicamente tive alguns cuidados. O prefeito aqui de Vitória tinha um corola para andar. Eu estou andando hoje num carro popular, com aluguel muito mais barato. Então, esse esforço é cuidado em todas as formas para você ter reputação. Se você tem reputação, você tem capacidade de governar. Então, o problema do país é muito mais grave. Não é só propor medidas. Há uma crise de governabilidade. Ou seja, uma perda de reputação e perda de capacidade de governar. Perda de credibilidade. Uma crise de credibilidade. O governo federal não tem mais credibilidade. Talvez seria importante um corte, uma redução grande de ministérios. Temos uma quantidade grande de ministérios, não é isso? Uma quantidade grande de comissionados também a nível... Olha, é muita coisa, né? A começar pelo estancamento de corrupção. Uma ação muito forte para que isso não acabe. Legislação contra isso. Quer dizer, encampada pela própria presidência da República. Movendo o Congresso, movendo a sociedade. Isso é fundamental. Sem credibilidade você não faz nada. Você não entra nem numa mercearia de esquina e consegue comprar crédito se você não tiver credibilidade. Então, isso é fundamental. Sem isso aí, não é só propor medidas. Tem que ter credibilidade. Tá certo. Prefeito, a gente vai para mais um intervalo e a gente continua conversando no próximo bloco com o prefeito da capital do Espírito Santo, Vitória, Luciano Rezende. A gente volta já, já. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, conversando hoje com o prefeito de Vitória, capital do Espírito Santo, Luciano Rezende. Prefeito, nós falamos nos blocos anteriores um pouco sobre Vitória se ter se tornado a capital mais transparente do Brasil, também um pouco sobre segurança, as contas públicas a nível federal e a nível também do município. Saúde. Vitória, por ser a capital do Estado, acaba sendo também muito visada no quesito saúde, porque grandes hospitais estão localizados aqui. Como que Vitória está lidando com esse problema? Que é um problema, a gente sabe, um problema a nível federal, né? A questão da saúde é um problema muito sério. Como que Vitória lida com esse assunto? Olha, nós tomamos muitas medidas importantes aqui no sistema de saúde, a começar pela gestão do sistema. Hoje, em Vitória, todos os usuários que entram na unidade de saúde, quando eles saem, eles recebem um torpedo da Prefeitura de Vitória perguntando a nota do atendimento de 0 a 10. Isso nós implantamos em agosto de 2014, já está indo para mais de um ano, e me deu uma média de notas de cada unidade de saúde, eu identifico ali as melhores gestões, aquelas gestões são usadas como referência, e nós já estamos, todas as unidades de saúde, com nota acima de 8, inclusive os dois PAs chegando a 8, que a nota era 5 quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a medir. Esse sistema de notas de controle do usuário me dá condição de saber a qualidade da prestação de serviço das nossas unidades de saúde, diretamente dita pelos usuários. Isso é importante, porque às vezes quem avalia o sistema não usa o sistema. E às vezes as avaliações são subjetivas, a pessoa diz o sistema está assim, o outro diz não, ele está assado. Com a nota, a precisão 0 e 10 tem uma compreensão universal de nota. Então a gente tira a nota média, as notas estão todas acima de 8, algumas unidades acima de 9, e isso junto com a assinatura eletrônica, que impede fraude para receitas atestados e o controle do sistema de saúde todo informatizado, onde as pessoas não precisam de levar seus exames na mão, eles funcionam de uma unidade de saúde para outra por internet. O prontuário está disponível em qualquer lugar que a pessoa chegar, não é só naquela unidade de saúde. Esse sistema foi apresentado para o Banco Interamericano de Desenvolvimento e 9 mil pessoas da América Latina votaram em 101 trabalhos que foram enviados. O nosso foi enviado também. Desses 101 trabalhos votados por 9 mil pessoas da América Latina, técnicos, lideranças, políticos de vários países, quatro trabalhos foram premiados como os melhores da América Latina e a Saúde de Vitória recebeu essa premiação. Eu estive em Washington, na capital dos Estados Unidos, recebendo a premiação com mais quatro países por votação. Então, o sistema de saúde nosso, ele melhorou muito e nós estamos, inclusive, com a classificação do Urban System, que é uma consultoria da revista Exame, fez o estudo de 700 cidades brasileiras para classificar cidades como inteligentes e humanas. E o sistema de saúde de Vitória foi o primeiro lugar do país entre 700 municípios pesquisados, 700 municípios mais importantes. E a saúde ficou, e a educação ficou em segundo lugar. Imagina, saúde em primeira e educação em segundo. Muito legal. Nós temos as duas bases sociais mais importantes do nosso trabalho de gestão sendo avaliadas como a primeira do país e a segunda. E na educação, nós somos a primeira capital brasileira a acabar com a falta de vagas na educação infantil. Sabia? Eu ia falar agora de educação. Você citou aí, vamos falar um pouco de educação. É a primeira cidade? Acabar com a falta de vagas na educação infantil. Fabiano, quando eu cheguei na Prefeitura de Vitória, tinha uma coisa aqui que era uma situação constrangedora. Era o sorteio de vagas. A Prefeitura de Vitória fazia um sorteio de vagas e o pai e a mãe chegavam em casa e avisavam o filho que ele não vai estudar porque ele não foi sorteado. Isso acabou. Nós construímos em dois anos de governo duas mil vagas através de construção de três escolas e reforma de várias escolas. E colocamos mais duas mil vagas no sistema. Vamos colocar mais duas mil vagas até o final da nossa gestão para que todas as crianças da educação infantil estejam na escola. E é a capital hoje com maior cobertura de educação infantil do país. Além disso, nós tivemos uma melhoria muito grande do IDEB do ano de 2012 para o ano de 2013, já mostrando uma evolução da aprendizagem aqui no nosso sistema de educação. E iniciamos a educação em tempo integral desde o início do ano. Três escolas em Vitória, uma na Ilha do Príncipe, outra em Itararé, outra em Fonte Grande. Essas, perdão, Tabuazeiro e Fonte Grande. Essas escolas hoje, elas não são uma escola com ensino integral. Elas são uma escola em tempo integral. Qual é a diferença? Toda escola é modificada. Não é o professor que entra na sala de aula. São os alunos que vão de uma sala para outra porque a sala é toda ambientada. O estudo é feito em um ambiente adequado. A aula de matemática tem uma sala. A aula de português tem outra sala. O laboratório tem outra sala. E essas crianças ficam nove horas na escola com refeição e elas trabalham uma monografia, um projeto de vida para elas mesmas. E aonde esse sistema foi implantado, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a aprendizagem dessas crianças foi muito superior. Então, nós já estamos no sistema de educação em Vitória inovando, mudando, colocando a escola em tempo integral para que a gente tenha o ensino do futuro já iniciado na Prefeitura de Vitória agora, no início do ano letivo. Já vamos para o segundo ano, ano que vem. E esse é o futuro da educação no Brasil. Daqui a 10, 20 anos, todas as escolas serão em tempo integral. E nós vamos ter a satisfação de dizer que Vitória começou isso em 2014, na nossa gestão. Muito bacana. Prefeito, nós comentamos um pouco sobre alguns aspectos da sua administração. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco a sua gestão agora. Nesses quase três anos de mandato à frente da Prefeitura de Vitória, à frente da capital do Estado, que, querendo ou não, se torna uma vitrine também para os demais municípios do Estado, né? Como o senhor avalia a sua gestão? O primeiro que eu queria dizer da minha, assim, da minha gratidão à população de Vitória e a Deus por me darem a oportunidade de liderar essa cidade. Eu sempre fui vereador por quatro mandatos, secretário de Educação, secretário de Saúde, fui secretário estadual de Esportes, deputado estadual e sempre quis ser prefeito da cidade de Vitória. Sou apaixonado por essa cidade. Então, Deus e a população me deram essa oportunidade. As avaliações que nós estamos fazendo no nosso governo, todas dão conta que desde quando nós entramos até agora, a avaliação é crescente. Ou seja, a população gradativamente está percebendo a mudança. Nós temos o cumprimento. Você que está em casa agora, entra lá no site do TRE e olha o programa de governo Muda Vitória, que está lá registrado. Você vai observar que mais de 90% do que eu me comprometi em campanha já foi feito. Então, isso é uma alegria muito grande, porque a gente cumpriu o que a gente se propôs à população. As avaliações mostram um gradativo crescimento da aprovação do governo e eu acordo muito cedo, trabalho muito, tenho uma dedicação enorme porque eu tenho a população de Vitória nos apoiando. Essa equipe maravilhosa da Prefeitura de Vitória que nunca me faltou, os servidores, os 15 mil servidores que têm compreendido, inclusive, o momento difícil que passa o município de é um momento único, é a maior crise de receita da história do município e estão me ajudando, estão compreendendo. Enfim, eu tenho uma alegria muito grande, estou muito satisfeito e eu tinha um sonho de ser prefeito de Vitória, hoje eu tenho um sonho só que, graças a Deus, está se realizando. Eu tenho dois filhos, Fabiano, o Davi, de 8 anos e o Arthur, de 7. Eu conheço e são lindos. Pois é. E eles terão que ouvir a avaliação do pai deles na Prefeitura de Vitória o resto da vida. E a minha satisfação é de que essa avaliação é positiva. Então, esse sonho de ter meus filhos ouvindo que o pai foi um prefeito sério, trabalhador, dedicado e que deu toda a sua energia para cuidar com o carinho da cidade é a maior realização. Prefeito, o senhor falou um pouco da sua avaliação, mas o senhor, nesse momento, é candidato à reeleição? Fabiano, olha, eu aprendi em política, eu estou na política há mais de 20 anos. Eu aprendi na política que ela tem um calendário próprio. Qualquer pessoa que atropela esse calendário tem muita dificuldade de se organizar. Eleição é ano que vem. As candidaturas serão registradas em julho de 2016. Nós estamos ainda no terceiro trimestre de 2015. O que eu tenho que fazer agora é trabalhar muito como eu estou trabalhando. Tudo que for decidido em 2016 vai depender da qualidade do meu trabalho agora. E eu aprendi com esporte, fui atleta de alto nível, aprendi com esporte a ter planejamento, a ter disciplina e ter foco. Meu foco hoje é prestar o melhor serviço que eu puder à população dessa cidade. A todos que moram, visitam e trabalham em Vitória. Tudo vai ser decorrência da qualidade desse esforço que eu estou fazendo e minha equipe está fazendo. Prefeito, quero te agradecer muito por ter nos recebido aqui na sede da Prefeitura Municipal de Vitória, por ter conversado um pouco com a gente no programa Jogo Limpo. Jogando limpo, a gente brinca que durante o programa a gente faz um jogo limpo, realmente, conversando um pouco sobre a realidade da nossa cidade, dos municípios e também do Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado e eu desejo sucesso. Estou muito feliz com esse espaço que você está desenvolvendo. Você está fazendo um trabalho muito bonito no Imagem TV e o Jogo Limpo vai ser um sucesso total, já é e vai ser um sucesso maior ainda. Toda vez que eu puder participar será uma hora. Obrigado, prefeito. E essa foi a entrevista com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Você também pode sugerir assuntos para os nossos próximos programas. E é muito simples. Basta enviar um e-mail para a gente. Vou ficar muito feliz em receber o seu e-mail e quem sabe a sua sugestão vai virar assunto dos nossos próximos programas. O programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às sete e meia da noite, aqui na Imagem TV, que é o 13 da RCA Vitória, com transmissão também pela internet. O endereço é imagem.tv.br barra ao vivo. Agora, se você não puder assistir na quarta-feira, às sete e meia da noite, você também pode assistir a uma das nossas reprises. Todos os dias, às onze e meia da manhã e sete e meia da noite. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu sou o Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Tchau, até o nosso próximo programa.